Começamos a gravar, então eu vou apresentar para vocês agora o tópico Tratamento de Exceções. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Tá. Então, basicamente o Java, ele tem uma classe chamada Trowable, certo? O que é um Trowable? É qualquer classe que pode gerar, representa coisas, vamos falar assim, eu botei coisas, mas eu vou chamar de objetos, deixa eu ajustar isso aqui. Representa objetos que podem gerar um Trow, um lançamento, tá certo? Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que é um Trow, certo? Então, o Trow, bom, eu já vou dar uma introdução. A ideia do Trow é toda vez que você quer fazer alguma coisa que vai avisar o sistema que algum evento irregular, vamos chamar assim, ou excepcional, a palavra excepcional é melhor, né? Aconteceu e vai pedir para você dar atenção àquilo. Em muitos casos, se você não der atenção, ele vai interromper a execução do programa, porque não dá para continuar, dado o problema que aconteceu, tá certo? Então, esses objetos especiais, que são objetos que são capazes de fazer isso, eles são tratados de uma forma distinta pelo Java, tá? Que eu vou explicar hoje. E todos eles são herdeiros de Trow. O Trow, ele tem duas subclasses, a exception e a error, tá? E o Java fala, aqui, essa aqui é a, na documentação do Java, é a explicação do que é o exception, né? Eles são aquele tipo de Trow, que as aplicações gostariam de capturar, de tratar. Então, seria interessante que você tratasse elas, você não ignorasse simplesmente, certo? Então, tudo que é subclasses, exception, são coisas que você é convidado a tratar. Você deveria tratar para que o programa não interrompa no meio, pare. Então, você quer que o seu programa seja robusto e consistente. A classe error também é uma classe Trow, mas não é recomendado que você tente tratar, certo? Por quê? Porque o que está nessa classe, geralmente, é o problema na sua virtual machine, coisas que são aquém, digamos assim, que estão em torno do seu programa. Então, tentar tratar isso pode gerar, continuar gerando algum tipo de comportamento bizarro, certo? Então, geralmente, o foco, que é o que a gente vai dar nessa aula, é no tratamento do que a gente chama de exception. Tá? Então, basicamente, o exception, ele é tratado a partir de um bloco chamado Tri-Cache, certo? Esse é o bloco básico. Depois eu vou mostrar mais coisas, certo? É... Bom, então, o que acontece aqui no bloco Tri-Cache? Faltou escrever essa parte aqui. Então, quando uma exceção ocorre dentro do bloco Tri, certo? Que é o bloco de cima, tá? Então, quando uma exceção ocorre dentro do bloco Tri, ela interrompe a execução do código dentro do Tri, dentro dele, e passa, e passa, e passa, e passa para o Cat, se este suportar. Deixa eu mostrar o que é este suportar. Então, o que eu estou mostrando é o seguinte, você tem um Tri e você tem um Cat, certo? Bom, então, o que acontece? Quando você tem um Tri e um Cat, ele vai fazer o seguinte, ele vai interromper o Tri, certo? No ponto onde deu problema, então, no ponto lá onde estiver, ele interrompe o Tri, e ele verifica se esse Cat aqui representa o que você quer capturar. se ele representar, ele vai executar essas instruções de tratamento aqui. Então, a gente vai ver isso na prática agora, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui uma sequência, e isso está lá no Java to Learn também, eu tenho aqui uma sequência de códigos na seção, dentro do Java está aqui em exceção, certo? É uma sequência de exemplos passo a passo. Então, o primeiro exemplo, é um exemplo que é o seguinte, você tem que ver bem esse exemplo, porque tudo vai girar em torno dele, tá? Eu vou ler uma entrada do teclado, certo? E eu vou pedir primeiro para você digitar um número, que é um numerador, e depois digitar um denominador, certo? Aqui eu fechei a entrada do teclado, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois números que você digitou, transformar em integer, tá? Dividi-los e mostrar o resultado da divisão, tudo bem? Tá claro para todo mundo? Então, vamos lá, vamos fazer um teste aqui, eu vou dar um play, eu vou botar 15 e 3, vai sair 5, tudo bem, calculadora 5. Pergunta a vocês, quais são os problemas que podem acontecer nesse código? Quem é que pode me dizer? O que pode dar errado aqui? Divisão por zero? Divisão por zero, boa. Então, eu vou botar aqui 7 e 0. O que vai acontecer? Vai dar erro, certo? Então, como esse código não tem tratamento de erro, o Java vai ser obrigado a interromper. É isso que vocês têm que entender. Ele parou, mas essa parte de baixo aqui, onde tem o System Out of the Line, ela não foi executada. Por quê? O Java, quando acontece um erro e você não trata o erro, ele interrompe a execução do código, ele para. E aí, ele cospe na tela o erro que aconteceu. Bom, então, agora a gente vai ter que entender o que ele cospe na tela, porque isso é muito importante para o entendimento da coisa. Então, ele está dizendo que é um exception, que aconteceu dentro do main, então ele mostra aqui onde foi que aconteceu, está certo? Ele mostra a linha e aí no Eclipse, se você clicar aqui, ele vai abrir lá no código para dizer em que linha foi que deu problema, está vendo? 22. Foi onde deu um Java Lang Arithmetic Eception, certo? Bom, então isso que para nós passou desapercebido, agora a gente vai ter que tratar isso. Então, mas para tratar isso, você tem que saber que cada erro em Java tem uma classe associada a ele. Por exemplo, Arithmetic Eception é uma classe, daqui a pouco eu vou falar mais dessa classe, ela vai ser herdeira lá do exception, mas eu não vou entrar nos detalhes dela agora. Mas o importante é você saber, existe uma classe associada ao erro que aconteceu. Bom, legal. Então, agora eu vou tentar capturar esse erro, eu vou tentar capturar e tratar ele. Como é que eu vou fazer isso? Por aquela bloco que eu já falei para vocês que se chama TryCatch. Então, vamos ver o que eu fiz aqui. Bom, eu pego todo o trecho que eu acho que pode dar erro, certo? O trecho inteiro e coloco dentro do Try, está certo? Aí vocês podem ir assim, André, por que você colocou as duas linhas e não só a divisão dentro do Try? Eu vou mostrar melhor isso para vocês, mas a questão básica é o seguinte, tudo que está dentro do Try tem esse bloco inteiro. Quando acontecer o erro, ele vai parar no ponto onde ele deu o erro e vai pular para o Cat. Ou seja, isso também vai garantir para mim que se der um erro aqui, ele não vai tentar imprimir nada na tela. É isso que eu quero, eu não quero que ele imprime. Concorda? Porque se der um erro, eu não quero. Então, quando você cria um bloco Try, você tem a garantia que uma vez que deu o erro, ele vai pular para o Cat sem executar o resto. Então, você organiza o código dessa maneira. No Cat, eu tenho que dizer para o Java que tipo de coisa eu estou querendo capturar, certo? Por que isso? Porque podem acontecer vários tipos de exception. E eu vou mostrar que mesmo nessa entrada de dados pode acontecer uma outra coisa também. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, eu tenho que dizer para o Java, ah, então imagina o Cat como sendo uma rede que fica esperando alguma coisa acontecer para ele ir lá e pegar, certo? Eu tenho que dizer o que eu estou querendo pegar. Eu estou querendo pegar um arithmetic exception. Lembre-se que a arithmetic exception é uma classe, né? E aí vai vir aqui uma variável chamada erro. Que variável erro é essa? Se o arithmetic exception é uma classe, ela gera um objeto, certo? Existe um objeto da classe arithmetic exception. O que esse objeto tem? Esse objeto tem detalhes da exception que aconteceu, certo? Mas que detalhes? Existe uma mensagem de erro associada a ela. Ele tem a linha entre o erro que aconteceu. A depender do tipo de exception, ele pode ter mais detalhes sobre o erro. Então, ele põe os detalhes do erro dentro de um objeto, para você pegar esse objeto e tratar. Certo? E aí, depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai dar um getMessage, né? Aqui. Então, note que erro é um objeto da classe arithmetic exception. E um dos atributos dele é o message, que eu uso o método getMessage para retornar. Então, ele vai retornar o erro na tela, certo? Bom, vamos rodar esse segundo código. Então, aqui, digite o numerador. Certo. Digite o denominador. Zero. Aí, ele vai mostrar para mim o erro. Nesse caso, eu apenas mostrei o erro. Porque não tem como eu mostrar resultado, já que não é possível fazer a divisão por zero. Tá certo? Vão ter casos em que eu tenho como tratar o erro. Certo? Uma das possibilidades de tratar o erro é fazer o cara digitar de novo, por exemplo. Eu vou fazer isso aqui. Então, esse cat, ele não é necessariamente só para você mostrar uma mensagem na tela. Ele pode ser que... Pode fazer com que você tome alguma providência em relação àquilo que aconteceu. Certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Bom, então, esse cara está aqui. Só que, o que acontece se eu gerar um erro que não seja aritmética, exceto? Tá? Tem algum outro erro que alguém consegue imaginar que eu consigo introduzir aqui? Quem pode me falar alguma coisa? Divisão não inteira. Resultado não seu inteiro. Ah, eu acho que nesse caso não... Ah, tá. Não, nesse caso ele vai arredondar. Entendeu? Se eu botar assim, 7 por 2, ele arredonda. Ele não dá erro. Ele faz... Ah, se eu passar uma letra. Exatamente. Então, eu vou botar um A e um 3. Ele vai dar outro erro. Certo? No number format 7. Então, note que aqui, né, vamos interpretar esse 7 aqui, tá certo? Primeiro, por que ele explodiu na tela e ele não entrou no meu CAT? Porque o meu CAT é só para o aritmética 7. Tá certo? Ele não prevê o number format 7. Tá? Então, ele não capturou. Certo? Vamos ver aqui. Isso é muito importante. O erro aconteceu, na verdade, dentro dessa função, que é uma função interna da biblioteca do Java, que foi chamada por essa, que foi chamada por essa, que foi chamada por mim na linha 19. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quão importante é saber o caminho das coisas, para você entender como foi que aquele erro surgiu. Tá? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Então, na verdade, o que acontece é que o aritmética 7 não estava previsto. Certo? Ou o number format 7. Ah, André, então como é que eu faço se eu quiser pegar também ele? Bom, se eu também quiser pegar ele, eu vou ter que fazer o que a gente chama de uma cadeia de try-cats. Eu boto mais um CAT. Eu posso botar quantos CATs eu quiser. O que ele vai fazer? Ele vai testar os blocos de CATs pela ordem. Certo? E aí, uma vez que o CAT é acionado, os demais não são testados. Então, isso é importante. Ele vai pegar o primeiro que ele conseguir encaixar, vai usar aquele e não testa mais o resto. Daqui a pouco você vai ver como isso funciona. Certo? Tudo bem? Bom, então... Isso significa que uma solução para essa questão aqui seria, então, eu criar dois CATs. Ah, peraí. Ah, depois eu mostro isso aqui. Eu pulei isso aqui. Mas deixa eu mostrar os dois CATs. Depois eu mostro. Aqui, tá? Note. E eu fiz outro CAT para o arithmetic exception. Tá vendo? E aí eu digo, esse aqui foi um erro na conversão e esse aqui foi um erro na compra. Então, por exemplo, aqui. Se eu botar 7 dividido por 0, ele vai para o number formal, para o arithmetic exception. Ele vai dizer que foi um erro na compra. Se eu botar A dividido por 3, ele vai dizer que foi um erro na conversão. Tá? E aí mostra a mensagem. Ok? Então, eu posso fazer isso quantos níveis eu quiser. Bom, aqui tem um exemplo que eu pulei, mas que é importante para mostrar que não necessariamente só você mostra uma mensagem na tela. Você pode tratar o seu problema. Por exemplo, aqui. Eu criei uma variável concluída que vai me dizer se eu conseguir concluir com sucesso a compra. Certo? E ele vai ficar repetindo a rotina até que eu tenha concluído. Tudo bem? Bom, aí o que vai acontecer? No meu trial, aqui, eu coloquei o concluído true aqui dentro do trial. Se essa divisão der erro, ele pula para o catch e não vai executar as instruções de venda depois. Então, ele não vai executar esse concluído true e ele vai repetir novamente. Então, eu vou dar um play aqui e vou fazer assim, ó. 7 dividido por 0. Aí, ele vai dar valores inválidos. Digite novamente. Está vendo? Aí, eu... 7 dividido por 1. Aí, agora ele foi. Tá? Então, ele vai ficar... É para mostrar para vocês que ao tratar o try-catch, você pode, então, usar ele para fazer o seu programa funcionar. Ah, não. Você digitou errado. Repete. Antes de passar. É por isso que é importante capturar o try-catch. Tudo bem? E aí? Bom. Tá. Aí, você pode dizer assim, André, pode ser que essa cadeia de try-catch, 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 ela fica gigante, porque pode ter um monte de coisa. Aí, a gente pode... Ah, antes de falar da cadeia de try-catch, existe o final, certo? O que é o final? O final vai ser um conjunto que vai ser sempre executado, não importa o que aconteça. Certo? Então, vamos ver um exemplo de final aqui. Não sei se tem um exemplo de final. Eu acho que eu tinha um exemplo de final. Eu acho que eu não tenho. Esse não é. Esse não é. Esse não é. Ah, eu já sei onde é que eu tenho um exemplo de final. Eu vou mostrar ele mais pra frente. É porque o final, ele... Você consegue entender melhor o final dentro de uma função, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o final dentro de uma função. Ele tá lá embaixo. É. Dentro de uma função, certo? Então, daqui a pouco eu mostro o final, tá certo? Eu vou mostrar mais pra frente. Um exemplo de final. Mas ele é uma... São instruções que são sempre executadas. Então, uma coisa legal das exceções é que você pode explorar a orientação a objetos, né? Tá certo? Então, você pode tentar usar a orientação a objetos a seu favor para explorar exceções. O que que quer dizer? Existe uma hierarquia, por exemplo, arithmetic exception, herdeiro de runtime exception, que é herdeiro de exception. Tá certo? E você consegue ver isso lá na referência do Java, tá? É... O number format exception, ele também tá nessa hierarquia de erros, né? Ele é herdeiro de ilegal argument exception, que é herdeiro de runtime exception. Então, note que, muitas vezes, eu consigo usar essa hierarquia. O que quer dizer que eu consigo usar a hierarquia? Significa o seguinte... É... Ué... O texto devia estar aqui. Então, se eu capturar, certo? Um evento, uma exceção, certo? Exceção. De uma superclasse, certo? Ele também captura todas as exceções herdeiras, tá? Então, isso é uma coisa importante. Quando eu capturo uma exceção de uma superclasse, ele captura todas as exceções herdeiras dessa classe também, tá? E isso pode ser importante quando eu quero capturar um grupo de exceções. Então, vamos ver isso na prática, tá certo? Deixa eu ver onde foi que eu parei. Isso aqui eu já mostrei. Bom, é... Por exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui. Na hora de dar o cache, ao invés de dar number, format, isso aqui, eu dei exception. Eu usei logo para o tal force, tá certo? Quando eu dou exception, então eu estou capturando essa classe de cima aqui, ó. De que essa galera toda é herdeira, tá vendo? Tanto o arithmetic quanto o number format, eles são herdeiros, certo? Então, eu capturei exception. O que que significa? Significa que esse código, ele vai capturar tanto se eu botar uma divisão por zero, porque uma divisão por zero é uma exception, quanto se eu usar uma letra, certo? Tá vendo que ele captura os dois. Por quê? Porque os dois são herdeiros e exception. Então, quando eu uso exception, eu uso ele e todos os herdeiros. Lembrando que não precisa ser a classe mais alta. Eu poderia ter capturado, por exemplo, o runtime exception, se eu quiser, certo? Bom, agora tem uma jogadinha aí que é, ah, e se eu combinar uma coisa assim, ó. Deixa eu mostrar. Uma classe mais genérica e uma classe mais específica. Então, deixa eu mostrar esse cara aqui, por exemplo. Olha só. Aqui, eu estou capturando exception e eu estou capturando, aqui eu estou, não, bom, aqui é um dos casos. Primeiro, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu capturei exception e dentro da exception eu testo se o cara é instance of number format exception exception ou se ele é instance of arithmetic exception. Então, eu estou testando aqui dentro a classe do objeto erro e aí tratando, certo? Essa é uma possibilidade, apesar de não ser uma coisa, né, que explora tanto a coisa das exceções. Mas o que eu queria mostrar mesmo é esse caso aqui, ó. É, eu estou capturando number format exception e eu estou capturando exception em geral. Como vocês acham que isso vai se comportar? Quem é que pode me dizer como isso vai se comportar? Alguém responde aí? Ele vai primeiro checar se é o format o primeiro e se não for ele vai imprimir o erro qualquer? É, então, porque é o seguinte, esse cara aqui ele é mais, ele é específico, né? Então, vamos supor que eu botei uma letra A dividido por 3. Ele vai cair nesse primeiro, tá vendo, erro de conversão? E por que que ele não caiu no segundo também, já que o segundo também é mais genérico? Ele também é um number format exception, já que exception é super clássico. Por que que ele não caiu no segundo também? Porque ele vai ter, é como se fosse um... Um Wickel, se não. Exatamente. Então, a regra que eu falei antes é... Se ele cair no primeiro, ele para, ele cai, na uma vez que ele cai num deles, ele não segue mais adiante. Agora, eu pergunto outra coisa para vocês. Se eu invertesse a ordem, funcionaria? Ou seja, se eu botasse o exception primeiro e o number format exception depois, funcionaria? Peraí, calma. Sim, mas ele imprimia como erro genérico, né? Exato. Então, se eu invertesse a ordem, o number format exception ia perder o sentido, concorda? Porque ele nunca ia cair no number format exception. Porque se o exception... Eu estou falando aqui, se o exception estava primeiro, se estivesse assim, ó. Certo? E, inclusive, dá erro, tá vendo? O Java nem deixa compilar. Porque o Java está falando assim, olha, você nunca vai chegar nesse lugar aqui. Por que nunca? Porque como o exception é um abrange, o number format exception, ele sempre vai entrar nesse e esse código aqui é inútil. Tá certo? Tá bom? Então, você lembra que se você for fazer cadeias dessa natureza, você sempre tem que colocar o genérico ou o específico antes do genérico. Tá? O genérico geralmente vai servir para tratar tudo aquilo que o de cima não tratou. Tá? Beleza? Bom, vamos para a frente. Agora, vocês vão aprender o caminho... Esse negócio eu já tinha falado. Agora, a gente vai falar da exceção e a pilha de chamadas. Essa é uma outra coisa importante. Bom, você pode controlar essa coisa das exceções quando você tem chamadas de métodos. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Olha só. Imagine que esse método aqui, olha, eu coloquei a divisão dentro de um método. Certo? Bem? Está dentro desse método de dividir. Então, o que vai acontecer? Na hora de dividir, ele chama o método. O método de dividir retorna o resultado. Vamos ver o que acontece se der um erro. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei 7 e 0. Ele vai dar o erro. Só que dessa vez, ele vai mostrar aqui o caminho. Tá certo? Ele diz assim, olha... O erro começou no método de dividir na linha 30, que é que eu acho. E ele repercutiu para o main. Certo? Na linha 22. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Que o método de dividir... Aconteceu o erro. O método de dividir não tratou o erro. O que o Java faz, na verdade? O Java não para a linha ainda. Ele não vai parar. Ele vai tentar ver se o main trata isso. Quem chamou ele. Então, na prática, acontece uma coisa assim, olha. O main chamou o divide. Tudo bem? Bom... Se você tem um erro aqui no divide, e não há try-catch... Certo? Deixa eu separar. Eu queria ter feito isso. Deixa eu separar os dois slides. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, acho que eu tenho que quebrar. Deixa eu ver agora. Então, eu estou pensando assim, olha. É... Nossa. Eu estou vendo que esse negócio de quebrar não é uma boa ideia. Tá. Então, é o seguinte. O main chamou o divide. Tudo bem? E aí, no divide, aconteceu um exception. Tá? E no divide, apesar de ter acontecido exception, ele não tem try-catch. Certo? O que que vai acontecer? Ele vai repassar o exception para o main que chamou ele. É como se dissesse assim. Esse é o funcionamento que eu chamo o funcionamento da batata quente. A batata quente caiu na mão do divide. O divide... Puts, eu não sei como tratar a batata quente. Ele repassa a batata quente para o main. Certo? Se o main não tiver try-catch também, aí o erro explode na terra. Certo? Então, note que ele vai repassando o erro, para quem chamou, para quem chamou, para quem chamou, até chegar no ponto que você está no main. Se você chegar no main e o main não tratar, ele explode na terra. Certo? Então, note. Tem duas formas de eu resolver esse problema. Tá? A forma número um é eu tratar direto dentro da função. Então, vamos ver essa forma. Então, a função trata o problema. Por exemplo... Ah, desculpa. Não. Eu estou mostrando o contrário aqui. A forma número um é eu chegar e dizer assim, olha. Eu dou try-catch aqui. Está vendo? No problema principal. O que vai acontecer? O erro vai acontecer aqui. Certo? Beleza. Só que esse cara não vai saber tratar o erro. Ele repassa para a função principal. A função principal tem um fly. Aí a função principal trata. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um play aqui. 7 e 0. Tá? Vocês estão vendo que a função principal tratou e continuou. Tá? Então, essa é uma possibilidade. A possibilidade número 2 é a própria... O próprio método... É... Não, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Ah, não. Desculpa. Antes de chegar na possibilidade número 2. Existe uma função chamada print stack trace. Tá? Que você pode chamar do objeto erro. Ele vai mostrar toda aquela pilha lá. É como se... É aquilo que é mostrado quando você não trata o erro. Por exemplo, aqui, ó. Se eu botar 7 e 0. Ele vai mostrar... O print stack trace mostra esse caminho aqui. Mostrando, olha... Eu comecei no divide na linha 36 e depois eu fui para o main na linha 23. Ele mostra isso aqui. Tá? Mas o que eu queria, na verdade, era mostrar agora a situação onde eu falo que o método de vídeo repassa o arithmetic exception para o nível de cima. Eu explicitamente falo isso. Então, eu estou repassando para cima. Então, aquilo que antes estava nos bastidores, esse troço, ele avisa explicitamente para o objeto de cima que pode acontecer alguma coisa. A depender da natureza do que eu estiver repassando para cima, pode ser que o sistema me obrigue a tratar a exceção. Tá? Então, aqui eu estou dizendo assim, ó. Tem tipos de exceções que elas são obrigatoriamente tratadas. O Java não aceita que você não trate elas. Certo? E aí, se o método de baixo não tratar, ele é obrigado a dar um troço. Esse troço quer dizer que ele explicitamente está passando para o de cima. O de cima vai ser obrigado a tratar. Certo? Até chegar no momento, quem vai ter que tratar essa exceção. Então, o troço é uma forma explícita de eu dizer que eu estou repassando para cima um método, uma exceção. Tá? Então, como eu estou dando um troço aritmético exception aqui, aí é fácil o cara de cima saber que ele tem que tratar essa exceção. E funcionar aqui. Tá? Bom. Aqui, eu quero mostrar o finding. Certo? Find. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Suponha que eu quero repassar para cima o meu aritmético exception. Só que eu quero botar a mensagem em português. Houve um erro de divisão por zero. Então, olha só o que eu fiz. Eu dei um cat no aritmético exception. E aí, eu vou criar um novo objeto. Eu posso fazer isso dando um throw new. Quando eu dou um throw new, eu estou eu gerando uma nova exception. E essa nova exception, eu vou dizer, é uma aritmética exception. Certo? Só que eu vou dizer a mensagem que eu quero comparando. Houve uma divisão por zero. Aqui eu estou dizendo que quem me chamar, eu posso gerar uma aritmética exception. E aí, isso deu, esse cara aqui pode dar um catch. O que é o finally? Aí, aqui eu consigo mostrar o que é o finally. Bom. Quando eu dou um throw new, ele para a execução do método no ponto onde está e volta para cima. Na hora que eu dou throw new, ele volta na hora. Certo? Se eu der um finally, ele executa isso aqui mesmo que eu dei um throw. Certo? Então, vocês vão perceber a diferença. Se eu gerar um enroque, esse finally vai ser executado, mas esse cara aqui não vai. Por que esse cara de baixo não vai? Porque na hora que eu gero um exception, eu me paro o código onde ele está e volta para quem chamou. Tá? Então, por exemplo, eu vou botar aqui sete e zero. Então, você está vendo que ele mostrou essa mensagem. Mesmo assim, eu fui no final. Porque ele, mesmo gerando esse circle, ele executa o que tem aqui e depois ele sobe. Tá? Aí, ele vai subir aqui e vai... Aqui em cima ele trata o erro. Ele mostra a mensagem de erro. Tá? Eu sei que é muita coisa para uma rodada só. Depois vocês em casa podem com calma ver esse vídeo e repassar esses exemplos aqui. Bom, então, eu mostrei um exemplo, que é o outro exemplo, onde eu tenho o trycatch. Então, se o método... Aliás, eu vou mostrar agora. O método pode ter o próprio trycatch, tratar o próprio exemplo, ele não precisa repassar para cima. Tá? Eu acho que eu tenho um exemplo nessa direção aqui. Deixa eu ver se tem. Não tenho. Mas o método, ele poderia ter o próprio trycatch. E aí, ele não precisa repassar a exceção para cima. Ele pode tratar embaixo, se for possível. Bom. Aqui eu estou mostrando uma pilha maior. Tá vendo? Onde esse cara... Chama o imprime. O imprime chama o divide. Então, eu estou mostrando uma pilha consecutiva. Tá? Só para mostrar que essa pilha do trycatch, ou do etc, ela pode ser do tamanho que você imaginar. E ele vai passando de um para o outro, para o outro, até alguém tratar. Então, por exemplo, esse cara aqui, não tem ninguém tratando. Se eu der um play aqui e digitar 7 dividido por 0, ele vai passar pela cadeia toda de trycatch. Tá vendo? Divide, imprime até o main, já que ninguém tratou, até que o erro explodiu na tela. Tá? É... Bom. Mas... Eu posso, se eu quiser, fazer alguém tratar em qualquer nível. Eu posso, por exemplo, tratar o trycatch... Vamos lá, esse cara aqui, peraí. Esse cara aqui eu não lembro a diferença. Não sei se é o mesmo. Mas eu posso... Ah, aqui é um tronil. Eu posso criar minha própria exceção. Mas eu acho que eu não vou entrar nesse detalhe de criar minha própria exceção. Porque já está o suficiente. Tá lógico. É, esse aqui eu não sei. Mas eu poderia colocar trycatch nessa função. Eu poderia colocar trycatch aqui. Ou eu poderia colocar trycatch no imprime. Aqui na chamada, tá? Onde eu quisesse, eu posso tratar. Porque ele vai passando para cima, vai passando. E aí alguém pode tratar o erro. Tá certo? Bom. Eu... Eu ia mostrar como criar objetos próprios. Não é muito complexo. Eu vou passar meio rapidamente, assim. Para você se aprofundar. Você pode criar a sua própria classe. Que é a herdeira de 7. Tá vendo? E as únicas coisas obrigatórias que ela tem que ter. É que ela tem que estender os dois construtores que o cara tem. Que é o construtor sem parâmetros. E o construtor que tem uma mensagem. Que ela vai repassar a mensagem para cima. Essa é a forma mais simples de criar um objeto que é herdeiro de 7. Certo? E aí... É... Você... Uma vez que você criou o seu próprio. Você pode... Você pode... É... É como se você criasse a sua própria classe de erro. Tá vendo? É... Eu posso ter ele lá no meu trolls. Por exemplo. Eu posso dar um troll new. A minha classe especial. Que eu criei. E etc. E eu posso botar ela no meu trycat. Tá vendo? Tá vendo? Bom, gente. É... Era mais ou menos isso que eu queria falar. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Em relação ao exception. Foi um concentrado, né? Mas foi só para dar uma ideia inicial para vocês. Eu acho que praticando, usando, vocês vão conseguir entender melhor e se aprofundar. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar? Já está todo mundo com fome, né? É... Deixa eu... Oi. Deu para entender tudo sim. Está aberto, senhor. Deu para entender a ideia do trycat. Certo? Legal. Então, eu vou parar.